Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal, especial Volta às Aulas, né? Tá rolando um especial Volta às Aulas muito legal por aqui. Se você perdeu, eu vou deixar os outros vídeos aqui embaixo. Tem do It Yourself, kit de material escolar personalizado de unicórnio. Tem truques e outros DIYs, especial Volta às Aulas. Tá muito legal esse início de ano, com vídeos muito legais. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, se você perdeu alguma coisa. E hoje, minhas amigas e amigos, a gente vai fazer uma maquiagem, arrasane e penteados. Sugestões de três penteados, pra você voltar para as aulas linda, maravilhosa, arrasando. Pra deixar as falcinhas assim, ó, de boca aberta. Tô brincando, tá, gente? Assim, brincadeiras à parte. Mas esse vídeo tá recheado de truques e dicas pra você arrasar e ficar linda, maravilhosa, no primeiro dia de aula. Porque, poxa, o primeiro dia de aula é quando você vê, assim, aquele gatinho novo, aquela amiga nova. E, poxa, a primeira impressão é que fica, né? Então você tem que chegar divando no colégio, né? Claro que estudar é o mais importante, né? Deixa eu rolar a minha penteada aqui, meu coque. E, ó, se você quer ganhar um super kit de maquiagem, tá rolando um super sorteio lá no Instagram. Um super kit, um super sorteio, um super maravilhoso sorteio. É só você procurar essa foto no meu Instagram, roba janatafarel com dois Fs. Lá na legenda dessa foto tem todas as informações de como participar, mas é muito fácil. E esse kit completo de makes pode ser seu. Então, bora participar. E agora, bora pro vídeo. Desculpa. Eita, olha essa cara de quem acordou atrasada O rosto todo vermelho de quem tava cutucando espinha Olha, olha Vamos dar um jeito nessa cara pra chegar arrasando no primeiro dia de aula Então olha só, a gente vai começar com o BB Cream Esse vai ser o primeiro item de maquiagem que a gente vai usar O legal do BB Cream é que além de ele cobrir imperfeições e tudo mais Dá uma carinha de saúde, né? Ele também normalmente tem fator de proteção solar Então ajuda a proteger a pele Não é porque você tá dentro da sala de aula que você não precisa usar protetor solar Muito pelo contrário O ideal mesmo é você usar um protetor solar antes de tudo Mas se você não tiver, o BB Cream já ajuda Então você pode passar por todo o rosto, já vai dar assim um arzinho de saúde Vai cobrir aquelas manchinhas, espinhas, coisinhas que incomodam a gente Depois o segundo item é o corretivo Gente, corretivo é vida, né? O corretivo você vai passar nas áreas que o BB Cream não conseguiu cobrir Olheiras, espinhas, manchinhas, em todos os lugares que você precisa ainda de cobertura Você vai passar Eu gosto de sempre fazer um triângulo embaixo do olho, sabe? É uma super dica porque além de você cobrir ali nessa parte da olheira Você desce um pouquinho mais e dá um efeito muito bonito E aí depois eu gosto de ir dando batidinhas com o próprio dedo Pra ele assentar melhor, ele fica mais concentrado ali no lugar E fica muito legal Você pode parar por aí e já passar pro blush Mas eu não vivo sem pó Então pelo menos por cima de onde a gente passou o corretivo É legal passar um pouquinho de pó pra segurar ele ali o dia inteiro, né? E não sair Então é só passar um pouquinho de pó por cima Não precisa exagerar, pode passar só um pouquinho A não ser que a sua pele seja muito oleosa Aí o pó vai ser o seu melhor amigo Depois eu vou pegar esse produtinho que ele é um duo Tem tanto um bronzer pra você fazer contorno Quanto um pra aplicar blush É muito legal Então eu peguei esse pra fazer o contorno de leve assim no rosto Se você quiser, for pra faculdade, for pro ensino médio Já gosta de fazer Pode fazer bem de leve Que parece que já dá uma forma pro rosto, né? Não fica aquele rosto de fantasma Sem forma nenhuma O contorno vai ajudar a deixar o seu rosto ainda mais lindo Depois pode passar o blush pra deixar as suas maçãs mais rosadinhas e mais bonitas O próximo item que não pode faltar de jeito nenhum É a máscara de cílios Gente, eu amo demais e faz toda a diferença E se você tiver um tempinho aí, ó Se você não acordou atrasada Se você foi dormir cedo, bonitinha No outro dia você vai acordar um pouquinho mais cedo E você vai ter mais tempo de passar a máscara de cílios Porque máscara de cílios tem que ter um pouquinho mais de tempo Pra você passar ali várias camadas E deixar os cílios maravilhosos Pra dar inveja nas inimigas E aí você vai passando, passando E fica com cílios de boneca Coisa mais linda E aí o próximo passo é o batom O batom é opcional Se você gosta de ousar Você pode passar um roxo Pode passar um vinho Uma cor mais escura Se você é mais discreta Você passa um clarinho Um nude Se você for mais romântica Você passa um rosinha Eu sempre optei por nudes Rosas Gloss Balmes Eu sempre gostei dessas cores mais clarinhas Mas se você quiser usar Não tem problema nenhum O batom Ele vai dar um up, sabe No seu visual E vai deixar você ainda mais linda E a sua maquiagem Volta às aulas Está pronta Com pouquíssimos produtos Você já deu um up Já deu uma carinha assim De acordada E maravilhosa E fica natural É tipo assim Acordei assim Simples assim Maravilhosa E agora vamos dar um jeito no cabelo Eu vou dar três sugestões De penteados Muito legais E muito fáceis Para vocês fazerem Vem comigo O primeiro penteado É um coque Que fica a coisa mais linda E é muito fácil de fazer Você não vai levar Sei lá Nem dois minutos Olha só Você vai pegar o seu cabelo Como se fosse prender ele Num rabo de cavalo Eu deixei alguns fiozinhos soltos Ali na frente E aí você vai amarrar Você não precisa prender ele muito Deixar ele muito firme Aí depois você vai soltar ele um pouquinho Com seus dois dedos O indicador E o dedão Você vai passar ali por dentro Por baixo do elástico Ali bem no seu couro cabeludo Vai pegar E com esses dois dedinhos Você vai pegar o rabo de cavalo E vai passar por dentro Você não vai passar tudo Vai deixar tipo uma voltinha ali Que ele vai dar um charme Vai ficar como se fosse um coque Mais bagunçadinho Que as pessoas vão ficar pensando Nossa Como que ela fez esse coque? Vão achar que você passou horas fazendo E nem vão imaginar que é tão simples assim Se o seu cabelo for mais comprido E sobrar ali como o meu Que sobrou Uns fiozinhos Você pode prender com a ajuda De uma prisilinha ali por dentro E aí ele vai sumir Vai ficar a coisa mais linda Olha só Muito fácil de fazer, né? Aí eu coloquei um brinquinho Um óculos E tô pronta pra ir pra escola Bora? Não Não vai Não vai Ainda que tem mais dois penteados Muito fáceis Então vem comigo Para o segundo penteado A gente vai dividir o cabelo no meio Com a ajuda de um pente E aí eu vou pegar uma mexinha De cada lado E vou prender atrás Com a ajuda de um elástico Depois a gente vai pegar mexinhas Das laterais Um pouquinho de baixo E vai passar por cima dessa mexinha E depois por dentro Olha só que bonitinho que vai ficar Você pode fazer esse processo duas vezes Enrolar essa mexinha Na mexinha que a gente prendeu duas vezes E aí você vai fazer a mesma coisa No outro lado E aí na pontinha vão ficar três mexinhas Você pode deixar assim Só que corre o risco das duas mexinhas Que a gente fez por último Elas saírem Então eu achei melhor Prender essas três mexinhas Com um outro elástico E aí tá pronto O segundo penteado Muito bonitinho Muito fácil de fazer, né? Todos os penteados Você não leva cinco minutos E pode fazer tanto em cabelo liso Quanto cacheado E o terceiro penteado É um dos meus favoritos E é o que eu mais uso no dia a dia Com o cabelo solto mesmo Você vai pegar uma mexinha No topo da cabeça E vai fazer tipo um coque, sabe? E aí é só prender com a ajuda De uma presilinha A pontinha do coque Soltar uns fiozinhos na frente E tá pronto, gente! Você pode fazer tanto o coque Desse jeito Quanto ele mais no topo da cabeça Fica mais tumbler, sabe? Mais fashion Assim, eu gosto bastante Você pode enrolar o cabelo E deixar uma mexinha solta Ou você pode enrolar ele todinho E prender com a presilha Das duas formas Fica muito lindo E aí? Quero saber agora Qual foi o seu penteado favorito? Me conta aqui embaixo, vai! Tchau! 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 Tchau!